Mesmo que eu não veja o pôr do sol Permanecerei em teu altar Mesmo que eu só veja a escuridão Não vou desistir, Senhor, oh não Sei que eu sou especial pra ti Os teus olhos sempre estão em mim Por isso minha vida te entreguei Não vou desistir, Senhor, oh não Mesmo que as provas venham, mesmo que digam Que eu não vou conseguir vencer Elevo os meus pensamentos e chamo por você Vem, Senhor, cuidar de mim Quero sentir tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Mesmo que eu não veja o pôr do sol Permanecerei em teu altar Mesmo que eu só veja a escuridão Não vou desistir, Senhor, oh não Sei que eu sou especial pra ti Os teus olhos sempre estão em mim Por isso minha vida te entreguei Não vou desistir, Senhor, oh não Mesmo que as provas venham, mesmo que digam Que eu não vou conseguir vencer Elevo os meus pensamentos e chamo por você Vem, Senhor, cuidar de mim Quero sentir tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Oi, gente! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Aqui está tudo bem, graças a Deus! Eu espero que com vocês também esteja tudo bem! Gente, está uma delícia o tempo por aqui Desde ontem, não para de chover! Está igual eu acabei de mostrar para vocês Só chuva, 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 chuva Uma delícia o clima Aí tem os contra, os prós Aqui fica um clima agradável, é gostoso Maravilhoso, um dia ótimo Aí tem os contra, né, gente? Lavanderia lotada, olha só Lotada de roupa para secar Ainda tem muita roupa para lavar Mas não posso lavar tudo, né? Porque a lavanderia está lotada Então eu tenho que esperar secar um pouco Mas estou aqui, ó Com essa quantidade aqui Que eu ainda tenho que colocar para lavar Porque ainda tem um espacinho aqui de varais, né? Aqui, ó Aqui em cima ainda tem alguns varais Que dá para poder colocar essas roupas Mais nessa máquina de roupa, né? Do ladinho aqui Deixa eu virar de novo Aqui, essas aqui já estão quase secas Então essas aqui À tarde eu já tiro elas, né? E assim que essa máquina terminar de bater Eu já coloco naquele cantinho ali O bom é que esse espacinho aqui Mesmo sendo pequeno E fechado, né? Assim, coberto Dá para ir secando, né, gente? As roupas aos pouquinhos Então Vou colocar mais essa máquina de roupa aqui Para bater Mesmo que o tempo chovendo assim Mas Se não conseguir desocupar mais Se o tempo não abrir Aí vai ficar só essa máquina de roupa mesmo A próxima Vou ter que esperar para amanhã Ou quando essas daqui Secarem, né? Então convido você que ainda não é inscrito no canal Para se inscrever Já deixa um joinha aí para a gente Se você gostar desse tipo de vídeo E vamos lá para mais esse vídeo de dia chumoso Vem, Senhor, me proteger Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Quero sentir Tua presença em mim Quero sentir que não estou sozinho Vem me socorrer Vem, Senhor, me proteger Vem, Senhor, me proteger Oh, oh, oh Não, não, não Eu ouvi Tua voz Eu ouvi Tua voz Escutei Teu chamado Eu ouvi o meu nome Eu vou Eu não vou me esconder Nem deixar pra amanhã Pronto Pronto Mais uma máquina aqui, né? Lavando E eu tenho espaço pra colocar Mais essa máquina de roupa aqui, tá? E a chuva lá fora Continua a todo vapor Olha só que legal Gente, vontade de eu ter mesmo é deitar no sofá Jogar uma mantinha E ficar ali bem de boa Fazendo um crochêzinho Assistindo alguma coisa Mas Não pode, né? Eu tenho banheiros pra lavar hoje Porque é gostoso deitar e aproveitar assim, né? Um tempinho desse Mas com a casa toda limpinha e organizadinha, né? Cheirosa Então Lá lavar os banheiros Pra poder aproveitar o resto da tarde Que eu tenho certeza que vai estar demais, né? Com um tempinho gostoso desse Minha vontade, gente, é deitar aqui, ó Igual o Isaac Deitado no sofá Assistindo o grupo 2 Assistindo o filme Era boa, né? Mas já estamos cheios de ocupações, né? Aqui está a Sarah Jordana Oi, gente Organizando aqui uns potinhos pra mamãe E lavando louça, né, filha? E eu vou ali, gente, pra aquele banheiro A Sarah Jordana vai aqui Lavando a louça pra mamãe, né, moça? Enquanto a mamãe vai lá lavando os banheiros A hora que ela terminar Ela vai ajudar a mamãe, certo? Uhum Depois, se não se ficar de boa, né? Lavar aqui o banheiro Deixa eu acender a luz Opa, estourou Lavar aqui o banheiro Enquanto a Sarah Jordana vai lavando a louça Pelo menos um deles dá pra eu lavar Enquanto ela vai lavando a louça, né? Vou retirar aqui as coisas Pra poder fazer uma limpeza Bem caprichadinha Eis-me aqui Eis-me aqui Não deixarei de ouvir Tua voz Quando me chamar eu vou Eis-me aqui Eis-me aqui Não deixarei de ouvir Tua voz Quando me chamar eu vou Ninguém vai me impedir Se Deus mandou eu ir As promessas eternas Vão se cumprir Eu não vou me esconder Nem vencer pra amanhã O Senhor me ungiu Me chamou Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Porque não tá muito sujo Então hoje eu vou lavar só com a vassoura mesmo Eu sempre lavo com a buchinha Mas como hoje tá mais tranquilo E tá muito friozinho Não tô querendo passar muito tempo aqui lavando Então hoje eu vou Só com a escova mesmo Com a vassoura mesmo, né? Dando uma limpezinha assim mais Superficial Não com a buchinha Eis-me aqui Eis-me aqui Não deixarei de ouvir Tua voz Quando me chamar eu vou Que não envia-me Usa-me Quando me chamar Eis-me aqui És meu dono Senhor Usa-me Quando me chamar Eis-me aqui Eis meu dono Senhor Usa-me 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 És meu dono Senhor Usa-me És meu dono Senhor Usa-me Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Sempre Não deixarei De ouvir Tua voz Quando me chamar eu vou Eis-me aqui Eis-me aqui Não deixarei De ouvir Tua voz Quando me chamar eu vou Banheiro Banheiro tá Limpinho Agora eu vou aqui Devolver as coisas Né? Aqui dentro E Passar lá pro próximo Prontinho Banheiro limpo E cheiroso Tudo organizadinho Box Limpinho Também Bancada aqui Tudo limpinha Tudo arrumadinho Graças a Deus Sarah Jordana tá aqui Terminando de lavar O banheiro da mamãe Né gatinha? Tô Mamãe Falou pra ela vir lavar Aqui o banheiro da mamãe Enquanto a mamãe foi Fazer almoço Né meu amor? Aí agora ela já tá Finalizando aqui O almoço tá quase pronto Também Que a hora que ela finalizar Aqui né A gente já vai almoçar A chuva deu uma tréguazinha agora Deu uma paradinha Mas continuou tampado o tempo Sabe? Mas já deu um Cessou né? Parou de chover um pouquinho agora Cozinhei aqui o feijão Pro almoço E agora eu tô aqui Colocando nos Potinhos de extrato Pra Congelar né? Que é a quantidade certinha Pra uma refeição Então Tá aqui ó Já Eu cozinhei pouquinho Pra ser mais rápido né? Porque Pessoa que esqueceu Gente Na hora do De colocar o feijão Cozinhar Sabe? Isso vive acontecendo comigo Eu fui no congelador Pegar a cadeia Aí eu coloquei pouco E acabou cozinhando demais né? Ficou até Meio Meio sopa Meu Feijão Prontinho Três Refeições De feijão aqui Agora é só levar Pro congelador Almocinho Servido Aqui tem Arroz Feijãozinho Fresquinho Da hora Batata Isso aqui é Galinha Caipira Cozida Gente Aí aqui Ih Tá embaçando a cara Né? Aqui tem Uma Um pedacinho de asa E um pezinho Bem aqui Porque eu amo Pé de galinha Quiabo E saladinha De repolho Hum Delícia Aqui tá o amor Isaac Tá delícia mesmo Sarah Jordana Tá ali Já tá vindo Tá muito bom Filho Mamma mia Pós-almoço Vamos lá Lavar a louça Né? Mas antes de Lavar a louça Quero mostrar aqui Pra vocês Olha só Que gracinha Que eu ganhei Lá No Natal Da Prima Glaucia E do esposo dela Lusiano Olha que gracinha Gente Eram os potinhos Né? Essas Jarrinhas Rosa E preta E veio tudo Nos pacotinhos Fechadinho Né? Na embalagem de presente E a minha foi rosa Olha só que legal Achei tão bonitinha Um plástico bom Sabe? Resistente Muito bom pra gente Colocar suco Né? Água na geladeira Então Tá aqui O presentinho lindo Que ganhamos Lá Da Prima Glaucia Na fazenda Gente Aqui Queria mostrar pra vocês Mas como Né? Eu já tinha pego Não pude fazer muita coisa Lembra Do galeteiro Que eu comprei Né? Pela Troca de pontos Do programa Do Itaú Do Itaú O Iupi Então eu peguei Também com os meus pontos Que eu tinha lá Essa forma De bolo Da Tramontina Dessa linha Aqui Gente É É Muito linda Nessa forma Essa linha Aqui Ó My Love Kitchen Né? Que é Eu amo cozinhar Amo cozinhar Um negócio assim Né? Olha que linda Troquei Aí chegou primeiro No mesmo dia Né? Que eu troquei O galeteiro Chegou É Eu troquei ela também Aí ele chegou E ela demorou chegar E chegou Né? Peguei lá Mas não abri Na hora Só assinei o papel E entrei pra dentro Aí de tardezinha Foi que Eu fui abrir Gente Tava toda amassada Olha que dó Olha que judiação Chegou toda amassada Mas como eu já tinha assinado Né? E eu não tinha mais como reclamar É uma forma cara Sabe? Ela não é uma forma barata Quem tem dela aí Sabe que ela não é, né? Uma forma barata Ela é uma forma alta Tá vendo? Bem alta Antiaderente E tem aí, né? Esse trabalho aqui Esse... Essa arte Na... No fundo dela Mas eu fiquei muito triste Dela ter chegado Amassada Ela chegou toda estufada Assim pra dentro Aí eu forcei de volta Ela voltou Mais aqui, ó Tá amassada aqui Aqui E aqui E por isso Ela não assenta direitinho Dá pra mim usar Né? Não vai atrapalhar aí Nas receitas Por ela tá amassada O ruim é porque assim É um produto caro, né? Eu não gastei dinheiro Pra comprar Porque eu troquei No programa de pontos Mas É uma pena, né? Uma forma dessa Chegar em casa assim, né? Estragada Aí fica a dica Pra vocês, tá? É uma dica Que eu também Preciso usar Que A gente Tem que olhar Na presença Do entregador, né? Não pode assinar Antes de verificar Se o produto Está em perfeitas condições Porque eu tinha Que ter abrido lá, né? Aberto junto com ele Pra mostrar pra ele Que tava danificado Mas Como eu assinei O produto, né? Que peguei o produto Que o produto tava comigo Aí ficou assim Tá vendo? Um monte de ação, né? Mas Vai dar pra gente Fazer muitas receitinhas nela É linda Maravilhosa Vermelha por dentro Rosa por fora Mas Com esse detalhezinho Quero mostrar pra vocês Também uma presença De amigo secreto Aqui, gente Olha só Que coisa mais linda Lindo demais Vou abrir aqui E mostrar pra vocês Assim A gente Lá colocaram Lá no grupo, né? Pra colocar o tamanho Que usava e tal Pra poder saber O tamanho do pezinho Das meninas Que ia Brincar, né? De amigo secreto Aí eu coloquei O meu número Mas já falei assim, né? Prefiro ganhar Coisinhas de casa E aí O primo Lucas Que saiu comigo Comprou pra mim Gente do céu Essa bombonera Maravilhosa Olha que coisa mais linda Gente Eu fiquei apaixonada Amei demais O meu presente Nossa Não podia ser melhor Sabe? Não podia ser mais lindo E eu ficar ainda Gente Olha só pra isso Que coisa mais linda Amei demais Tô tirando aqui Da caixinha Agora junto com vocês Vai lá pro meu Cantinho do café Eu vou Redecorar o cantinho Do café, né? E aí Vou colocar ela Gente do céu Que coisa mais Linda Essa bombonera Olha só Que trem Mais lindo Olha pra esse detalhe Aqui em cima Gente Que coisa linda É a cor Que incrível Linda demais Grande, né? Olha só O tamanho dela Aqui, ó O mosquitinho Você não, tá? Você não Eu não lavei a louça ainda Gente Por isso que tem mosquitinhos aí Olha só o tamanho dela Ó Tá vendo? Ah, o tamanho aqui, ó Né? Na minha mão Olha o tamanho dela Que coisa mais linda Gente Fiquei apaixonada Demais da conta Linda sem tanto O Lucas acertou em cheio Sabe? Me agradou demais Deixem aí pra mim Nos comentários O que foi que vocês acharam Agora eu vou lavar Essa louça aqui, né? Pra poder Essas moscas Ir embora A gente acabou de almoçar Só coloquei elas aqui Vim mostrar pra vocês E a mosca já tá aqui Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, já terminei. Terminou já? Uhum. Agora é tu, mocinha, vai lá guardar. Enquanto isso, vou colocar aqui esse milho de canjica de molho. Não, milho de milho. Como é que é, amor? Não é milho de canjica, é milho de milho. Milho, canjica de milho. É, falei errado. Você tá certo. Vou colocar essa canjica de milho branca da marca paulista tradicional. Aqui, de molho. Vou colocar cozinhar pra mim, mas o amor comer mais tarde, né? Meu amor. Ele tá aqui consertando meu tripé que quebrou. Meu tripézinho caseiro. Com muita amor e carinho, né, meu brinco? Eu vou colocar aqui de molho agora. Eu vou colocar aqui de molho. Vou colocar aqui agora a água morna, né? Pra acelerar aqui o processo. Deixar de molho pra ficar macia mais rápido, né? Algumas horas depois. Vamos aqui tirar a água da canjica e colocar ela pra cozinhar, né? Vamos lá. Vamos lá. Escorri aqui a canjica, que já derramou de fora da panela, que já cozinhou, ainda bem quentinha, vou colocar de volta aqui na panela de pressão e vou finalizar ela aqui nessa panelinha de pressão mesmo, porque eu não tô afim de sujar outra panela, não. Derramou ali um caldinho, vou até fazer nesse fogo, nessa boca de cá, pra não queimar de lá, né? Aí aqui eu vou colocar leite, creme de leite quando finalizar, né? E leite condensado pra poder temperar. Gente, já tá à noite e vou finalizar aqui agora. Vou colocar aqui leite, eu só tenho uma caixinha de leite condensado e aí se for necessário eu acrescento açúcar, mas eu acho que só essa caixinha de leite condensado aqui vai dar. Vou abrir aqui e já volto. Vamos adicionar aqui o leite condensado. Eu tenho ali também um leite de coco. Aí eu vou colocar também o leite de coco, que ajuda a dar uma saborizada, né? Eu gosto de canjica com saborzinho de coco. Eu não tenho amendoim pra colocar, que fica muito bom, né? Vamos limpar aqui a caixinha, né? Que não pode desperdiçar, não. Vamos puxar tudo aqui. Tem uma cor forte, né? Esse daí também. Bem fortinha a cor dele, ó. Geralmente é só um pouquinho mais claro, né? Então. Limpamos aqui a caixinha. E agora vamos misturar aqui. Eu vou pegar ali o leite de coco. Leite de coco. Vou colocar aqui também. Vou colocar ele todo. E agora eu vou esperar aqui ele... Ah, vou colocar também uma pitadinha de sal, né? Pra realçar o sabor do doce. Que eu sou dessas que gosta de colocar um pouquinho de sal. Aqui, ó. Pra realçar o doce. E vou deixar ferver agora. Engrossar, né? O caldo. Pegar sabor no milho. E aí, quando tiver bem grossinho já, finalizando. Acrescenta uma caixinha de creme de leite pra ficar mais cremoso. Tá bom? E aí, quando tiver bem grossinho já, finalizando. Há alguns minutos aqui fervendo, eu coloquei um pouquinho de açúcar, tá? Só o meu leite condensado foi pouco, só um que eu tinha, né? Aí o amor gosta com o caldinho mais ralo. Então já vou aqui colocar o creme de leite. Deu uma engrossadinha, mas quando esfriar ele não corpa mais, né? Aí eu vou colocar aqui agora o creme de leite. E coloquei a garrafinha inteira de leite de coco. Acabou ficar muito forte de leite de coco. Gosto dele mais suave. Da próxima vez não vou colocar o potinho, né? O vidrinho inteiro de leite de coco, não. Vou incorporar aqui o creme de leite. E já está pronto a nossa canjica. Não temos amendoim pra colocar, vai ser só isso mesmo. Hum, delícia. Prontinho, gente. Vou desligar aqui o fogo. E eu gosto dela bem quente. Já vou aqui... Olha assim, soltando fumaça. Já vou aqui servir um pouquinho pra mim. Troquei a concha, né? Porque eu estava mexendo com a espátula. E aí, essa aqui, vamos deixar esfriar. E eu já vou experimentar essa daqui. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de passar aí, né? Mas esse dia com a gente. Finalizei ali a canjica. Agora eu vou comer um pouquinho dela. Está bem quente ainda. Tem que comer aos pouquinhos, né? Vou sentar ali na sala com a família. Pra eu poder experimentar aí a canjica. E assistir ali alguma coisinha com eles, né? Até dar hora de dormir. Tá dando lá no relógio lá atrás. Dizendo que já é meia-noite. Mas ainda não é não, tá? Hoje é que está com um problema ali. Não está andando direito, né? Está com um defeito. E não adianta acercar que ele não anda na hora certa. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada pela companhia. Tchau. E até o próximo vídeo. E aí